Música Fio Suiza, não se não me dá para o mundo mais Te ouvir achando o meu namoro Por você crescendo a minha fortunação Música A R.P.D. Falava assim pra mim, mas uma vez que eu acho que ela Fio Suiza, não se não me dá para o mundo mais Fio Suiza, não se não me dá para o mundo mais Fio Suiza, não se não me dá para o mundo mais O que é isso? 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 O manete do manete quando toca E o chão, o chão, o chão toca O manete do manete quando toca E o chão toca Da lo Debbie singela Um jogador Não tartiga Mas Answer Na lo Debbie singela In Italia Não romô O professor deINTA Quando tá no C participe Não faz abandoned D Madison E aí E aí E aí E aí Não vou cuidar, fazer um brinca da missão Mas nunca não faz, eu não me falo da outra emoção Se eu gostar, cadê meu fervor hoje? Cadê minha minha história? Deu no meio, de novo Se eu gostar, me esquecer 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 Música Eu vejo o povo cantar Eu vejo o povo cantar É adulto com boa Cada hora do atuar O SK I O VOC VAL Eu vejo o povo cantar O seu voto éania Esse é o meu voto Esse é o meu voto O seu voto éanız O seu voto é�eto E senta, e tira a minha mão Vai, vai, vai Vai, vai, vai E toca Eita Eita Eita